A votação começou pontualmente em todo o país às 8 horas da manhã. Fernando de Noronha, que está uma hora adiantada no fuso horário, foi a primeira região a ir às urnas. São esperados 135 milhões de eleitores até às 5 horas da tarde, horário em que se encerram as votações em todo o país. Este ano, os eleitores aptos podem escolher seis candidatos para presidente, governador, deputado federal, deputado estadual e dois candidatos para senador. Para deputado, é possível dar o voto apenas para o partido, sem ser necessário escolher um candidato específico. Para os outros cargos, é necessário escolher um candidato, mas atenção na hora de votar para senador. Não é possível votar no mesmo candidato duas vezes. Se isso acontecer, o segundo voto será anulado. Ontem foram divulgadas as últimas pesquisas de intenção de voto. Segundo o Ibope, Dilma Rousseff, do PT, teria 51% das intenções de votos válidos. José Serra, do PSDB, teria 31%, Marina Silva, do PV, 17% e os outros candidatos, 1%. Já segundo o Datafolha, Dilma Rousseff, do PT, teria 50%, José Serra, do PSDB, 31%, Marina Silva, do PV, 17%, Plínio de Arruda São Paio, do PSOL, 1%, Zé Maria, do PSTU, Eimael, do PSDC, Rui Costa Pimenta, do PCO, Ivan Pinheiro, do PCB e Levi Fidelix, do PRTB, não atingiram 1% dos votos válidos. Já para governador de São Paulo, a pesquisa Ibope indica que Geraldo Alckmin, do PSDB, teria 51% das intenções de votos válidos. Aloysio Mercadante, do PT, teria 33%, Celso Russomano, do PP, 8%, Paulo Skaff, do PSB, 6%, Fábio Feldman, do PV, 2%. Pelo Datafolha, Aloysio Mercadante, do PT, teria 28%, Celso Russomano, do PP, teria 9%, Paulo Skaff, do PSB, teria 5%, Fábio Feldman, do PV, 1% e Paulo Búfalo, do PSOL, 1%. Em todas as pesquisas, a margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos. Ana Paula Rodrigues, TV Gazeta, a hora do voto. Ana Paula Rodrigues, TV Gazeta, a hora do voto.